Eu sou um homem sozinho, não tem o que falar Meu amigo é meu cachorro, ele veio pra passear Seu delegado, eu não fiz nada de errado Mas tô sendo investigado, tô querendo me culpar Infelizmente eu não tenho testemunha Eu tava com meu cachorro, levei ele pra passear Não vi ninguém na entrada, ninguém me viu na saída Se meu cachorro falasse, a coisa tava resolvida Não vi ninguém na entrada, ninguém me viu na saída Se meu cachorro falasse, a coisa tava resolvida Eu não tenho árabe, não Eu saí de madrugada passeando com meu cão Não vi ninguém na entrada, ninguém me viu na saída Se meu cachorro falasse, a coisa tava resolvida Fala cachorro, só você pode me salvar 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 Eu tô no meio de uma rascada, você tem que me ajudar Se no caso eu for culpar, não pode dar uma latida Mas se eu for inocente, abanho, rapaíba Eu já disse seu delegado que eu não vi nada de errado Mas tô sendo investigado, tô querendo me culpar Infelizmente eu não tenho testemunha Eu tava com meu cachorro leveiro pra passear Eu não vi ninguém na entrada, ninguém me viu na saída Se meu cachorro falasse, a coisa tava resolvida Não vi ninguém na entrada, ninguém me viu na saída Se meu cachorro falasse, a coisa tava resolvida Eu não tenho álibi, não Eu saí de madrugada, passeando com meu cão Não vi ninguém na entrada, ninguém me viu na saída Se meu cachorro falasse, a coisa tava resolvida Fala cachorro, só você pode me salvar Eu tô no meio de uma rascada, você tem que me ajudar Se no caso eu for culpar, não pode dar uma latida Mas se eu for inocente, abanho, rapaíba Abanho, rapaíba Fala cachorro, só você pode me salvar 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 Fala cachorro, só você pode me salvar